Nessa sexta-feira, 19 de agosto, é comemorado o Dia do Ciclista. Seja por hobby ou por meio de transporte, a bicicleta é muito utilizada em Rolândia. Por isso, a data é tão significativa. A lei que determinou a data como Dia do Ciclista nacionalmente foi sancionada em novembro de 2017, quando foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 13.508 de 2017 e foi escolhida em memória a Pedro Davidson, biólogo e ciclista brasiliense, vítima de um acidente fatal em 2006, quando ele tinha apenas 25 anos de idade e pedalava no Eixo Sul, em Brasília. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, quase 13 mil internações hospitalares foram causadas por atropelamento de ciclistas em todo o Brasil, entre o período de 2010 e 2020, com gastos de mais de 15 milhões todos os anos para tratar os ciclistas que sofreram alguma colisão com motocicletas, automóveis, ônibus, caminhões e outros veículos de transporte. Além disso, na última década, 13.718 ciclistas morreram no trânsito brasileiro, após se envolverem em algum acidente. 60% desses acidentes foram atropelamentos. E uma forma de evitar esses atropelamentos é garantir a segurança desses ciclistas. Uma das formas é a implementação de ciclovias acessíveis, melhorando o deslocamento para os ciclistas. Em Rolândia, a ciclovia recebeu o nome de ciclovia do trabalhador, já que diariamente muitos ciclistas a utilizam para ir de casa para o trabalho. Recentemente, Rolândia recebeu um recurso para a revitalização da ciclovia, mas o projeto ainda não foi colocado em prática. Diariamente recebemos reclamações dos ciclistas sobre as más condições de acesso. E hoje, no dia do ciclista, perguntamos a eles, como deveria ser a ciclovia em Rolândia? É, deveria fazer ela mais grossa, porque ela está muito fininha, então está com muito buraco. Inclusive, a minha esposa está indo trabalhar de a pé, por causa que fura pneu todo dia. E a gente depende dessa ciclovia aqui, por causa que eu perdi meu pai em 2013, aqui na BRQ, ele estava de bicicleta na ciclovia e meu pai morreu, eu perdi meu pai. Então, a gente tem que vir pela ciclovia. Então, ainda aí não está indo para a gente trabalhar, por causa que a bicicleta minha está furada o pneu, a minha esposa também. A gente está indo trabalhar de a pé, por causa que a ciclovia está muito emburacada, e daí tinha que largar e ser mais ela também, fazer mais larga também, porque ela é muito estreitinha demais e muito fininha, tem igual um jornal. Deus abençoe, em nome de Jesus, a pessoa que faz esse trabalho aqui, porque vai ajudar as pessoas que precisam realmente trabalhar, entendeu? Igual eu estou indo trabalhar de a pé. Ah, a ciclovia tem que ser meio livre, né? E mais bem arrumadinha, né? Mais, mais... assinalizada, tudo. Ficaria melhor para você andar aí no dia a dia? Ficaria, ficaria bem melhor. Hoje, quais são os principais problemas que o senhor vê aqui na ciclovia? Na travessia, né? Do trem, essas travessias que estão mais complicadas um pouquinho só. E a questão asfáltica aqui? Ah, o asfalto está horrível, né? Ah, eu acho que, na minha opinião, deveria melhorar isso daqui, por exemplo, que quando chove tem muito buraco, e aí, como eu venho aqui, tipo, de terça e quinta, eu acho que é isso. Iluminação, sinalização, também alguma dessas coisas deveria melhorar? Sim, também. Porque se, tipo assim, se a pessoa, é... ciclista sai à noite, aí fica ruim para enxergar também, né? Então, eu acho que é isso.